Quando Deus olha para nós, não nos vê brancos, negros ou amarelos. Ele não nos vê ricos ou pobres, cultos ou com pouca instrução. Não nos vê altos ou baixos, magros ou gordos. Ele nos vê com o olhar de quem nos criou por amor. Por isso ele nos enxerga como somos a obra mais preciosa da sua criação. Esta certeza nos faz reconhecer o nosso valor, a nossa dignidade. Fomos criados por Deus e por isso possuímos uma identidade divina. E o mais incrível é que seu plano para a nossa vida é um plano de bênção e de felicidade. Esta certeza é maravilhosa. Não podemos de modo algum desperdiçá-la. Permita que o Espírito Santo faça você acreditar agora, neste propósito de Deus para a sua vida. Talvez você pergunte, e se eu errar? E se eu enfrentar problemas? Diante do erro, muitas vezes você se sente para baixo, desanima. As pessoas apontam o dedo, criticam, dificilmente estendem a mão para ajudar. Tenha sempre a certeza, Deus é diferente. Ele estará sempre de braços abertos, pronto para dar o remédio para os seus erros e suas feridas. Esta foi a experiência do rei Davi, conforme as suas palavras no Salmo 50, versículo 3. Davi pecou gravemente contra Deus, mas foi capaz de reconhecer o seu erro e acreditar no perdão infinito de Deus. Deus, você tem mais motivos para acreditar. Deus permitiu que Jesus, o Filho dEle, morresse na cruz, derramasse o sangue precioso dEle, para que através deste sangue, você fosse curado. Deixe o amor de Deus entrar em seu coração e creia que Ele está agora, restaurando você. Esta mensagem tocou o seu coração? Compartilhe com os seus amigos. Você estará cumprindo a ordem de Jesus e de você estará ajudando seus amigos a encontrarem Jesus. Você tem problemas espirituais? Problemas de saúde, depressão, dificuldades financeiras e tantos outros problemas que tem tirado a paz do seu coração? Deseja encontrar um remédio eficaz para viver melhor o seu dia a dia? Então, leia o meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus. Para cada problema, dou uma orientação, indico tratamento, uma oração, a decisão a tomar e as promessas de Deus para o problema. Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você, na Saraiva e também na Cultura ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br ou ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus para mudar a sua vida